Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Amaral Kerst, desta feita tratando de um assunto extremamente importante que é a medicina do esporte e do exercício e principalmente agora que terminou a Copa do Mundo e nós temos muita coisa para discutir e temos a oportunidade hoje de conversar com dois ilustres colegas médicos que é o Dr. Elton e o Dr. Flávio. Então nós vamos começar com a apresentação, eu começaria pelo Dr. Elton, que ele se apresente aí para todos os nossos telespectadores. Olá a todos, sou Elton Novo, sou médico do esporte, sou presidente da Sociedade Paraense Vizinho do Esporte, sou médico ortopedista e fisioterapeuta. Nós somos, compomos aqui a Sociedade Paraense e somos membros da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. E o Dr. Flávio? Olá, acho que mais nada agradecer o convite, muito honrado estar aqui. Minha formação, minha primeira formação foi em diagnóstico por imagem de medicina esportiva e depois eu fiz a própria medicina esportiva, onde eu estou exercendo a função de vice-presidente ao lado do Elton, lá na sociedade, estamos levantando a bandeira da Sociedade Brasileira aqui na região norte. Perfeito, quando a gente fala medicina do esporte e do exercício, a primeira ideia que vem é de que vocês são especialistas apenas de atletas profissionais ou de alto rendimento, mas não é isso, né? Quem o médico do esporte pode efetivamente atender? É, a gente sempre fala que a medicina do esporte é diferente da medicina do exercício. A medicina do esporte está voltada para quem faz um planejamento, para quem tem algum interesse a nível competitivo, né? Então, treina em prol de algum objetivo. Já a medicina do exercício já não tem essa preocupação de resultado. É mais a nível de bem-estar, é quem caminha, é quem vai ali para a academia, né? A nível de buscar saúde, mas não vai em prol de um bom resultado, por exemplo, de uma prova de corrida. Competitivo, performance. Não tem competitividade, né? Exatamente. Perfeito. E a formação de vocês? Existe residência médica para ter essa especialidade? Existe prova para título de especialista? Na verdade, antes era o curso de pós-graduação em medicina do esporte. E já agora, há alguns anos atrás, já começou com a residência médica. O Flávio sabe direitinho mais ou menos como começou, né? É, a especialidade de medicina do exercício, ela iniciou em 93, 1993, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Já a primeira residência médica, ela foi em 2006, né? Em 2006 a gente teve a primeira turma. Atualmente, nós temos cinco cursos aprovados de residência médica no Brasil, né? São três em São Paulo, um em Curitiba e um em Porto Alegre. Mas ainda existe a pós-graduação. Isso. E depois da residência ou da pós-graduação, tem que se fazer a prova para o título de especialista. Para você tirar o título de especialista, você tem que fazer a residência ou ter experiência do dobro do tempo da residência médica. No caso da residência médica são três anos, se você não tiver residência médica, você tem que provar por seis anos a área de atuação na área de medicina esportiva comprovada e seguir os critérios da prova, né? Você tem que seguir os critérios da prova. Certo. Mas assim, você tem uma formação básica de ortopedista, como você colocou, e uma grande experiência, porque acho que foi da primeira turma de fisioterapeutas aqui do estado. E você é uma formação, Flávio, de diagnóstico por imagem. E o que levou vocês a irem para a medicina esportiva? Acho que o Elton tem mais diferença. Na verdade, nós sempre trabalhamos no esporte, no futebol. Voltamos ao futebol, desde cedo, acadêmico. E isso já foi um fator motivacional muito importante para a gente seguir essa... E a medicina do esporte a gente vai descobrindo, a gente vai cada vez se apaixonando, porque realmente ela é dinâmica demais, é bem expansiva. E a nossa atuação na área do esporte já vem desde cedo mesmo. Por isso que realmente... Mas vocês dois também já tiveram experiência em grandes clubes do Pará, como médico desses clubes. Como foi essa experiência de vocês? Eu comecei a medicina esportiva em 99, ainda estava no último ano da faculdade. E eu achava, eu falo porque eu estava estagiando há um bom tempo e ia fazer anestesia na época. E aí quando eu comecei, através de um convite do doutor João Costa, que Deus o tenha me levou para lá no Reno. E aí eu comecei a me encantar com a medicina esportiva. Só que na época ainda era uma fase muito embrionária. Muita gente associava a medicina esportiva com ortopedia e traumatologia. E aos poucos a gente foi vendo que no dia a dia muda. E aí eu fui fazer residência. Muita gente achava que eu ia fazer ortopedia, depois que eu mudei de ideia, não quis fazer anestesia. E aí muita gente achava que eu ia fazer ortopedia. Eu não quis fazer a prova porque eu não gosto de operar. Desde cedo na faculdade eu achava uma cipa cirurgia. E eu achava que ia ficar incompleto fazer ortopedia e traumática sem operar. E aí eu optei por fazer radiologia diagnóstico por imagem com foco no músculo esquelético, que hoje é o que eu realmente gosto de estudar. E depois eu fui me dedicando para a área da medicina esportiva quando eu fui me aprofundando na especialidade. E aí chegou, chegou graças a Deus. E a sua experiência com os clubes aqui no Pará? Desde cedo. A gente começou desde cedo trabalhando. Eu primeiro como fisioterapeuta no Paissendu. E depois fui entrando na parte médica. Trabalhamos nos principais clubes de Belém. Continuamos trabalhando, por exemplo, eu hoje em dia sou médico da Tuna, chefe do departamento do Belém da Tuna. Mas tive a oportunidade de trabalhar no Remo, no Paissendu, e agora Tuna. E essa experiência foi fantástica. Uma experiência muito grande porque a gente une essa traumatologia esportiva com a fisioterapia, com a medicina do esporte. Então é um prato cheio para todos. É um dos maiores acontecimentos esportivos do mundo, que é a Copa, a Copa de Futebol, da FIFA, terminou no domingo passado. E tivemos algumas novidades, acredito. A gente percebeu a recuperação de atletas em tempo recorde. A gente via pela televisão, as lesões, quem dizia, se não joga mais. O que tem de novidade, Flávio? O que estão fazendo para recuperar um atleta tão rapidamente na medicina esportiva? Sem dúvida, o que chamou muito a atenção, a evolução tecnológica nessa Copa do Mundo. Para vocês terem ideia, os jogadores brasileiros foram monitorados através de um anel. Eles jogavam através de um anel. E esse anel tinha um chip em que depois de cada partida, cada treino, eles colocavam no computador e tinham uma leitura. Um GPS, quantos quilômetros eles correram, quanto eles gastaram a nível de hídrico. Então, assim, isso tudo faz com que você tenha um planejamento preventivo individual de cada atleta. E isso vale também a nível de recuperação de lesão. Então, por exemplo, o Neymar teve uma entorce no tornozelo. Todo mundo questionou o tempo que ele ia voltar. Chamou a atenção uma câmera que ele ficou sendo tratado. Uma câmera em baixa temperatura. Aquilo ali é um equipamento caríssimo. E o Brasil levou para lá, para o Catar. Então, através dessa evolução tecnológica, a gente conseguiu, a gente que eu me refiro à medicina esportiva, conseguir recuperar esses atletas de uma forma muito mais rápida. É interessante que eu vi uma reportagem durante a Copa do Mundo, da Copa de 82, e que quem fazia o papel de médico, além do Toneiro Lasmoar, mineiro, era nada mais, nada menos que o Sócrates. Então, ele jogava e ajudava na parte médica. E o tratamento, basicamente, era medicamento, o forno de bia, quando eu cheguei a trabalhar, porque tinha um calor, e gelo só. Nem infravermelho usava. Então, quer dizer, era surreal a gente imaginar isso hoje em dia. E assim, eu achei tão bacana, ele fazendo avaliação clínica com estetoscópio nos jogadores, nos colegas dele, e com o uniforme de jogador, fazendo avaliação médica. Essa foto que, inclusive, circulou na época, é sensacional. Eu tenho guardado, inclusive, eu acho aquilo ali fantástico. Então, essa evolução, os equipamentos de fisioterapia tiveram uma evolução sensacional. a integração de toda a equipe, o equipe multidisciplinar ali, o fisiologista, o fisioterapeuta, o médico, toda a equipe, vamos falar do físico, o pré, o preventivo, toda uma etapa que você vai seguindo, a recuperação, hoje em dia, é bem mais efetiva, mais rápida. E chamou a atenção também, na Copa, a quantidade de jogadores com máscara de proteção. Que material é aquele? Aquilo não machuca o jogador? Isso aí é muito interessante. Geralmente, quem faz essa máscara é o cirurgião buco maxilus. Pouca gente sabe disso. Essas máscaras são confeccionadas em impressora 3D, de acordo com cada atleta. Por quê? Essa máscara tem que ter uma medida protetiva, mas ela tem que ser moldada de acordo com a face de cada atleta para não atrapalhar o rendimento desse atleta. Então, muitas vezes você tem o osso nasal, tem os ossos da face, que se você não tivesse ajuste, você vai atrapalhar a respiração daquele atleta e vai incomodar durante os jogos. Então, tem que ser personalizado. Até a própria visão dele. Visão. Tem que ser personalizado. E a máscara tem que ser leve e confortável. Então, geralmente, o material é um material de polietileno, alcool xoado por dentro. Mas o mais importante é a confecção da máscara. Ela tem que ser personalizada. Outra coisa, doutor Elton, a gente percebeu também, e eu acho que aí é um trabalho da medicina esportiva, que não tem mais grande diferença entre as seleções. A vitória, às vezes, é um detalhe. E a gente vê todo mundo correndo com vigor muito forte, com preparo físico excelente. Parece que igualou isso. A preparação física, o condicionamento físico, ele é muito importante. Então, você vê que a qualidade técnica dos jogadores estão, até a certo ponto, ficam até em segundo plano, porque o que vale mesmo é o vigor físico ali, o condicionamento. E o trabalho, hoje em dia, feito com a fisiologia, com o preparador de físico, em cima dos atletas, é muito importante. E entra aí um outro componente importante, que é a medicina de precisão, é a nutrigenética, a nutrigenômica. Nesse sentido, obviamente, acredito que eles estejam fazendo um trabalho nessa área também. Sim. As seleções têm o privilégio de ter esse suporte, têm poder financeiro para poder fazer esse rastreamento, fazer esse levantamento genético. Então, desde a Copa de 2008, 2006, foi 2006, que já existe o mapeamento genético, isso favorece. São informações a mais para a comissão técnica, em relação ao poder explorar o que cada atleta pode oferecer. Então, esse estudo personalizado, hoje em dia, é fundamental. Eu lembro que quando eu comecei, eu trabalhei no Remo, trabalhei no Paissandu, trabalhei na Tuna. Eu lembro quando eu comecei no futebol em 99, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu ainda vi atletas subindo, descendo arquibancada, como forma de preparação física. Hoje em dia, isso é surreal. Hoje em dia, a gente olha um atleta subindo, descendo aquela escada lá do estádio, e a gente diz, acabou esse menisco aí. Então, assim, isso era comum. E assim, outra coisa que me chamava a atenção, que eu lembro perfeitamente, que era assim, o goleiro vinha para cá e os outros dariam para lá. O treinamento era assim. Hoje não. Hoje você tem treinamento especializado em relação a cada posição, de cada atleta, respeitando a característica de cada atleta. Esse estudo individualizado faz com que você consiga ter um desempenho melhor, tanto a nível individualizado quanto a nível de grupo. Agora, sem sombra de dúvida, que hoje com a globalização das informações, o futebol, a gente diz o seguinte, que o talento hoje, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, acabou ficando de forma secundária em relação à preparação física. Hoje, se você tiver talento e não estiver preparado, não adianta. Isso que você colocou, eu fui um testemunha disso, porque eu fui atleta do Clube do Rêmio, jogador de futebol, profissional, e na época era o treinador Juan Álvares, e ele era o próprio, ele fazia também a preparação física, ele acumulava função. E a gente fazia isso, realmente era subir aquelas escadarias, descer, ou seja, todo mundo recebia o mesmo exercício. Hoje isso não acontece mais. Cada atleta tem a sua carga, se ele vai fazer um trabalho mais aeróbio, anaeróbio, é individualizado, não é isso? Hoje você tem ferramentas, por exemplo, em que tem condições de avaliar o atleta até quando ele pode correr, para não ter risco de lesionar. Então ele vai correr tantos quilômetros por partida, ali por treino, passou daquilo e tem um risco grande de lesionar. Então você tem ferramentas hoje que auxiliam isso. Nós temos um exame que nós fazemos aqui pelo Amaral Costa, sobre medicina esportiva, que detecta várias coisas. Detecta até a probabilidade do jogador ter risco de lesão em tendão de Aquiles, ou que você vai preparar uma chuteira especial para esse atleta, ou um tênis, dependendo da modalidade esportiva dele. Então isso está muito adiantado. Há uma evolução muito grande, realmente. Eu vejo a seleção brasileira de voleibol, como eles trabalham essa questão da genética, e como trabalha a individualidade. Então isso é muito importante. Nós estamos no outro patamar. Mas bem, apesar de tudo isso, um problema que a gente ainda tem no esporte, morte súbita. E vocês têm uma área na medicina esportiva que é a cardiologia, e de vez em quando eu vejo a sociedade de vocês emitirem diretrizes sobre essa questão. Isso a gente não pode prever. Ou, às vezes, é um atleta que não passou por uma bateria de exames. A cardiologia do esporte, entre as subespecialidades voltadas para a medicina esportiva, a ramificação da cardiologia do esporte é uma das que mais evolui, sem sombra de dúvida. Principalmente a nível de prevenção. Hoje, pouca gente sabe disso, mas quando você contrata um atleta, no contrato desse atleta, tem um espaço que o médico é obrigado a assinar. Então a responsabilidade do médico ali é muito grande. Se você assina aquele documento e acontece alguma coisa com aquele atleta, você vai responder. Então, estou falando isso do ponto de vista legal. Mas é fundamental hoje em dia, principalmente depois da situação do Covid, quer dizer, eu queria muito falar depois da pandemia, mas depois dos picos pandêmicos, digamos assim, hoje as sequelas do Covid, a gente fica muito mais antenado em relação a essa situação de sequelas pós-Covid, principalmente a miocardite. Então isso realmente é um desafio para a medicina esportiva. A medicina como um todo, mas a medicina esportiva. Então é necessário você fazer avaliações. Por exemplo, o que diz a diretriz? Até os 35 anos, uma boa avaliação clínica mais um eletro e repouso já é o suficiente para você liberar aquele atleta. Então quer dizer, 35 anos, você está trabalhando ali no ponto máximo do jogador de futebol, por exemplo. Então um eletro que seja, já ajuda em muita coisa. Só que infelizmente essa não é a realidade. A gente vê, não existe esse estudo, até procurei semana passada sobre isso, mas eu posso garantir que a grande maioria dos clubes não faz essa avaliação. Ainda tem aquela história dos médicos, que torcedor, que assina o contrato, tudo. Isso é muito importante essa parte que o Flávio falou, porque a gente pode voltar não só para os clubes, mas para as pessoas que frequentam academias, quer dizer, não fazem nenhum check-up. A gente falando assim, não, espera aí, o cara faz o check-up. Não, a gente pega paciente, ele não passou por uma avaliação médica. Ele resolveu fazer academia, musculação, correr na rua. Então, vamos lá. Do ponto de vista prático, essa pessoa que nunca fez nenhum exercício e quer começar a fazer, ele procura vocês. O que vai ser feito? Quais são os exames? Eu sei que isso depende da idade, mas basicamente o que é feito? Uma avaliação clínica, uma história, fazer exame clínico do paciente como um todo, isso ainda depende da especialidade. Avaliação cardiológica. Até os 35 anos, a gente orienta um eletro e repouso no mínimo. Se tiver tudo ok, você pode liberar. Se tiver alguma alteração, você segue a investigação com o ecocardiograma, um teste de esforço. Acima de 35 anos, sai o eletrocardiograma de repouso e aí já entra o teste ergométrico. Isso é fundamental. E aí, se você tiver alterações ou história clínica, familiar, daquele praticante, aquele paciente naquele momento, você aprofunda. Mapa, router, que for o caso. E laboratório é importantíssimo. Aí vem os exames laboratoriais, perfil hepático, você vai ver ali dosagem de enzimas hepáticas, função renal, a parte tridicênica, um hemograma. Tem diabético correndo aí que não sabe que é diabético. Exatamente. uma ideia aí, né? O paciente já tinha em casa. O paciente já tem em casa. Então, você faz uma avaliação, um rastreamento, tireoide, tireoide. E conforme nós vamos identificando alguns problemas, nós vamos passando para os colegas das áreas, por exemplo, detectar um problema cardiológico, nós vamos encaminhar para o nosso cardiologista. E assim, nós vamos seguindo. Mas é importante que faça um check-up, que conheça realmente. E hoje em dia, valorizar muito a situação da síndrome pós-Covid, né? Hoje em dia, isso chama muito a atenção. A gente tem muitos casos, sequelas, até mesmo inexplicáveis, mas que a gente tem que averiguar. Esta semana, no Hospital Monte Sinai, em Nova Iorque, eles detectaram, pela primeira vez, agora no sangue dos pacientes, microcoágulos. Eles acham que esses microcoágulos impedem do oxigênio entrar na célula e está levando a toda essa gama de manifestações da longa Covid. Esse é o primeiro exame, inclusive, para detectar um paciente com longa Covid. porque até então é só um diagnóstico clínico, epidemiológico, e etc. Mas eu queria voltar um pouco na Copa do Mundo, e já que vocês falaram em idade. Antigamente, pegava um jogador de futebol, um atleta de 30 anos, e dizia que era velho, que não podia mais jogar. E, surpreendentemente, nesta Copa, a gente está vendo jogadores de 37, 38, 39, jogando igual os garotos de 20 anos. O que está acontecendo? Eu acho que, antes de mais nada, está acontecendo a conscientização do atleta. Hoje, ele sabe que, se ele não tiver uma alimentação adequada, se ele não valorizar a parte física, e hoje o somo, que é um ponto que a gente valoriza demais, você pode ter certeza que ele não vai render. Então, aquela história da década de 80, 90 do jogador que quebrava a noite, que saia para beber no dia seguinte, ia direto treinar ou jogar, hoje não tem mais vez para isso. E esses que faziam isso aí, acabaram cedo. Acabaram cedo, exatamente. Os que estão... Hoje é condicionamento, e a gente tem ferramenta para monitorar isso também. É um atleta, em todos os sentidos, tem que ter condicionamento. eu acho que aí está a grande diferença, na minha visão, jogador de futebol é uma coisa, atleta é outra. Exato. Então, no Brasil, a gente ainda usa muito essa palavra, jogador de futebol. E o europeu, ele trata mais como um atleta. E quando... Vamos citar nomes. Um Cristiano Ronaldo é um atleta, ele se preparou para isso. Isso. Esse, o Modric, é um atleta. O Modric está com quantos anos? 37. 37. Jogando como ninguém. Exatamente. O próprio na seleção brasileira, nós tivemos jogadores como o zagueiro, o Thiago Silva, com uma idade. Então, quer dizer, há uma mudança realmente. E isso é obra da medicina esportiva. Junto com a fisiologia, junto com a fisioterapia. Hoje valorizam muito. É um trabalho de equipe. Hoje valorizam muito a prevenção. Hoje a gente sabe no esporte que quando você valoriza a prevenção, você tem um rendimento maior, uma longevidade maior daquele atleta. Então, hoje, o atleta sabe que ele precisa se alimentar bem, ele sabe que ele precisa dar o máximo dele no treino e ele precisa dormir bem. E aí cabe aqui aos médicos ficar monitorando as outras situações. A parte, por exemplo, hormonal, isso é importante. É nossa obrigação dar auxílio, por exemplo, a parte da nutrologia hoje é muito importante. Hoje em dia, a suplementação do atleta que, volto a dizer, individualizado hoje em dia, veio para ficar em um caminho sem volta. Então, tudo isso faz com que o atleta tenha uma longevidade. Ele sabe que se ele não se cuidar, ele vai ter vida curta no futebol. Então, em qualquer esporte, ele tem que se dedicar, ele tem que focar, tem que dormir bem, se alimentar bem, se tratar bem, poder ter uma longevidade maior. Outra grande preocupação, e na própria Copa do Mundo, há uma disputa entre as seleções e entre os clubes de quem recupera mais rápido após uma partida. Eu acho que esse é o tido da questão. O que é feito hoje? Terminou uma partida de futebol, o que é feito para recuperar esse atleta mais rápido? Na verdade, o atendimento ele inicia na hora. Você entrou no campo, detectou o problema no atleta, já sai com aquele atleta já fazendo uma crioterapia com gelo, imobiliza. Não, não, mas eu estou falando no sentido da equipe, é do jogador sair da partida, vai para uma piscina de gelo. Sim, sim, sim. Prevenção. Prevenção. Exatamente. O trabalho ele é todo, como eu falei, na parte preventiva do atleta, um trabalho em cima de todo, com toda a equipe, e é importantíssimo você fazer o diagnóstico precoce, os exames, e iniciar o mais rápido possível, não perder tempo. Nós não perdemos tempo com o atleta, quem trabalha com o atleta, ainda mais de alto rendimento, sabe que nós não podemos perder tempo. Hoje, a fisiologia, ela trabalha com ferramentas pós-jogo, no dia seguinte do jogo, 48 horas depois do jogo. Então, através desses dados que eles conseguem monitorar, seja laboratorial, por exemplo, a dosagem de CK, seja por imagem, como por exemplo, a termografia, que é uma câmara de, é uma câmara infravermelho que consegue estudar o metabolismo muscular visualmente, ele vê, aquele músculo, ele está propenso a lesionar mais que esse aqui, então vamos tirar esse atleta aqui. Fazer um recuo. Essas informações, elas são estudadas isoladamente de cada atleta e através disso você tem condições de fazer um trabalho preventivo. A nível de recuperação lesional, hoje o diagnóstico ele é dado pós-jogo. Então, por exemplo, lá no remo, eu tenho um aparelho de ultrassom portátil, eu já cansei de dar o diagnóstico de lesão no intervalo do jogo, quando aquele atleta teve uma sintomatologia, chegou no intervalo do jogo, a gente avaliou, ele tem uma lesão. Então, assim, situações que a gente demorava às vezes 12, 18 horas para poder dar o diagnóstico e aí vai direcionar o tratamento. Hoje a gente consegue isso de forma muito mais precoce. Então, por exemplo, acabou o jogo, aquele atleta teve uma lesão muscular, um edema muscular, já começa o tratamento ali mesmo, pós-jogo. e isso faz com que você tenha uma recuperação muito rápida. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um grande fisiologista que fez um trabalho maravilhoso no São Paulo, Futebol Clube, e fez esse trabalho com o Cacá, que era o Turíbio. O Turíbio é um colega nosso, biomédico, inclusive, e especialista. Ele começou esse trabalho e a aula dele é em cima do Cacá, desde quando o Cacá chegou um garoto ali no São Paulo e como ele foi preparado. Quer dizer, hoje você prepara alguém para jogar futebol. Outro atleta que o Turíbio também fez um trabalho fantástico foi o Júlio Paulista. Então, quando começou, ele era muito franzino, a altura dele era incompatível com a média dos jogadores na época, só que ele era muito talentoso. Isso, na verdade, vem desde lá de trás. Quem começou esse trabalho no Brasil foi o Flamengo com o Zico, ainda na década de 70. Fizeram com o Messi lá na Europa. O Messi foi 14 anos para a Europa e foi esse trabalho. Baixo peso, mas chegou lá, começou... O Flamengo tem dois exemplos. O próprio Vinícius Júnior no Real. O Flamengo tem dois exemplos. O Zico e o Bebeto. O Bebeto, quando veio do Vitória da Bahia, também não obedecia o padrão na época. Então, isso aí é uma dificuldade que a gente tem hoje, por exemplo, na maioria dos clubes do Brasil em relação à base. A gente não tem esse suporte na base e acaba pagando esse preço lá na frente. Então, a gente vê muito atleta talentoso que estoura profissional, mas acaba tendo problemas lá fora na Europa porque ele não teve esse suporte ali atrás porque ele tinha 14, 12, 13, 15 anos. E esses clubes aqui, pelo menos no Pará, eles estão dando esse suporte para as categorias de base e de toda... toda essa tecnologia, tudo que está à disposição dos atletas profissionais? em relação a suporte, em relação a suporte, ainda está muito longe do que a gente considera ideal. A gente já vê lampejos, interesse, a gente já vê em uma fase embrionária, mas está muito longe dos grandes centros. É porque é muito interessante esse trabalho até do aspecto financeiro. A gente vê agora esse garoto de 16 anos do Palmeiras vendido pelo valor que o Ronaldo pagou oito vezes. Aliás, foi oito vezes mais caro do que o Ronaldo pagou para comprar o Cruzeiro. É um garoto de 16 anos. É investimento. O Real Madrid foi um trabalho nele. O Santos já fez há muito tempo. Já faz na categoria de base do Palmeiras. O Santos fez isso com o Giovani, quando o Giovani foi vendido. O Giovani ficou praticamente um ano sem jogar no time principal fazendo trabalho de fisiologia. E aí depois acabou despontando. Então, realmente isso é uma necessidade que a gente passa e não é só aqui na região norte. A maioria dos clubes do Brasil como um todo tem essa dificuldade, infelizmente. Agora, voltando ainda para a Copa do Mundo. Nós não tivemos nenhum caso de dope nessa Copa. Melhorou muito isso? A questão dos exames, a questão da conscientização do atleta? Como é que vocês estão vendo isso hoje? A rigorosidade está muito grande. A rigorosidade Eles sabem disso. E além do que, a frequência dos exames também está cada vez em um intervalo menor. Então, isso dificulta. Os kits também estão evoluindo cada vez mais. As próprias palestras com jogadores, com a posição, tudo isso. Houve um nível de conscientização muito maior em cima de ti. E isso é o médico do esporte que trabalha dentro da... É o responsável. É o responsável. O médico de cada delegação ele tem um peso, ele tem uma responsabilidade em cima de cada atleta do ponto de vista do doping. Se porventura der um doping positivo, Ele é o responsável. Ele é o responsável e ele tem que responder de que aquilo participe somente do atleta. se tiver participação dele, vai responder por aquilo. Nós temos algumas subespecialidades da medicina do esporte. Eu vou falar algumas aqui e vocês coloquem o que ela trata exclusivamente, de um modo geral para as pessoas entenderem melhor isso. Por exemplo, a gente tem a fisiologia do exercício. O que faz esse profissional? A fisiologia do exercício antes era só voltada para os preparadores físicos. Agora, com o tempo, a gente falou do turíbio agora e que foi o grande abriu o leque de opções para isso e conseguiu associar essas informações para a parte médica também. Então, hoje, a fisiologia do exercício trabalha principalmente com, como o nome diz, com a fisiologia, com a resposta que o ser humano dá diante daquele estímulo. Então, hoje, junto com as ferramentas tecnológicas, ele consegue estudar e aprimorar o que cada um pode oferecer diante daquele estímulo. a endocrinologia esportiva. A endocrinologia está voltada para a parte hormônica. Hoje, isso é fundamental. Teve um atleta recente que jogou no Grêmio e que ele parou de jogar. Quem deu o diagnóstico dele foi um endócrino por causa de um tumor de testículo. Então, ele parou de jogar essa semana por causa disso. E quem deu o diagnóstico foi um endócrino. Chamou a atenção isso no Brasil, da imprensa toda, de um rapaz tão jovem 24 anos. Parar de jogar futebol. E quem deu o diagnóstico foi o endócrino. Aí, nós temos a nutrição esportiva que nós já falamos, a cardiologia. É bom ressaltar que é diferente a nutrição esportiva e a nutrologia esportiva. Perfeito. A nutrição esportiva hoje está envolvida com o cardápio de cada atleta. Quando eu comecei, durante um bom tempo da minha carreira, quem era responsável pelo cardápio era o médico. Era o médico. Isso. E eu quase cansei de apanhar, de quase apanhar de jogador porque a gente só fazia o purezinho, o caldinho de feijão ali sem nada dentro. Aquele básico. Não podia dar alface que dava sono. E assim, hoje não. Hoje o nutricionista, inclusive dos grandes clubes, acompanha a delegação para poder elaborar o cardápio do atleta. Já o nutrologista, a nutrologia esportiva, envolve principalmente a parte de suplementação. Então, envolve a suplementação que a gente se refere desde o ômega 3, uma vitamina D, até mesmo que a gente sabe que está em mais evidência, o whey, a creatina, etc. Aí envolve o suporte da nutrologia. Aí a gente tem a sua área específica que é a ortopedia e traumatologia do esporte. Que é diferente, né? É bem diferente. É bem diferente. A traumatologia do esporte com a medicina esportiva e a ortopedia. É bem diferente. Aí vem a medicina do exercício que é, como vocês colocaram no início, ela é mais, ela não é voltada só para o atleta profissional. E nesse sentido, em qualquer idade a pessoa pode fazer exercício? E deve? Sim. Olha, eu já tive paciente que colocou um tênis pela primeira vez aos 69 anos. E o sonho dele era fazer uma prova, uma meia maratona. E aí eu olhei para ele e eu perguntei, o senhor já fez uma avaliação cardiológica? Não. E eu confesso que eu me tremi todo por dentro ali quando ele tomou essa decisão. E ele é um amigo particular, vai comigo periodicamente, mas ele meteu na cabeça dele que ele ia fazer uma meia maratona e assim, eu lembro que ele disse para mim, doutor, eu me encontrei na corrida, uma motivação para a minha vida depois que eu me aposentei. Eu achei aquilo muito legal. Então assim, hoje, para você ter ideia, a sociedade brasileira de medicina esportiva, ela preconiza musculação, claro, proporcional à idade, acima de oito anos de idade você já pode estimular uma atividade de carga isométrica do próprio corpo, voltado mais para a parte lúdica de uma criança. Claro que a criança não vai puxar ferro, nada disso. Mas vai fazer aquela brincadeira de corda, vai pular, vai queimar energia. Até mesmo para a gente poder combater hoje em dia a obesidade infantil, que a gente sabe que é uma situação grave. Mas acima de oito anos a gente já considera isso ideal. Eu estou falando de musculação, porque atividade física acima de dois, três anos você já pode incentivar natação, por exemplo. Mas eu acho que o mais importante, como disse o Elton, é o acompanhamento. Não ter idade, você deve acompanhar. E essa visão não era antigamente, era proibido praticamente criança fazer exercício. Assim como também eu me lembro que a gente falava de pessoas de 60, 65 anos, a gente imaginava na frente da televisão fazendo tricô ali. Hoje em dia não. Hoje em dia eles querem entrar na academia, eles têm ali grupos específicos ali. Eu acho muito interessante porque tem um lado social. Nós tivemos naquele congresso com o doutor Cooper, quantos anos? É o doutor Cooper. O doutor Cooper está vindo. Olha lá o interaço correndo, fazendo toda a atividade. com uns 90 anos, eu acho, por aí. E ele veio aqui, foi para São Paulo, para o congresso, participou lá. Então isso é fundamental. Hoje em dia a longevidade, fala isso, a atividade física é um dos pilares da longevidade. Você pode falar de longevidade sem atividade física. É verdade. Agora, uma outra preocupação, nós estamos vivendo a Covid ainda, ainda não acabou. E houve muita discussão ainda em 2021, em plena curva ascendente da Covid, as pessoas que usavam máscara e tinham que correr. Se fazia mal, se não fazia mal, a questão do gás carbônico. Qual é a visão da sociedade brasileira de medicina, do esporte e do exercício em relação à máscara? Nós tivemos diretrizes, nós tivemos diretrizes em relação a isso. Os trabalhos que foram publicados durante a pandemia, voltado para a situação da máscara, hoje em dia, de forma resumida, é o seguinte, do ponto de vista da performance, cai, a performance cai. Isso é inegável, você tem uma queda de performance, seja pelo consumo de O2 durante a atividade física usando a máscara, seja pelo desconforto da máscara, cai, isso é inegável. Porém, falar que a máscara pode levar a algum dano, não teve nenhum trabalho que mostrou algum dano em relação ao uso da máscara durante a atividade. Então, assim, no auge da pandemia, quando a gente não sabia ainda como conduzir, a gente ficava naquela dúvida, mas espera aí, a máscara, o consumo de gás carbônico vai levar a alguma alteração metabólica? Não teve nenhum trabalho provado que levasse algum dano ao paciente. Perfeito. A outra questão é assim, as pessoas começam a fazer exercícios, mesmo que tenha ido no profissional, e às vezes tem gente que faz todo dia e toda hora. Então, eu gostaria de que vocês comentassem isso sobre frequência, sobre quantas horas por dia, ou se é todo dia ou três vezes. Eu não estou falando de atleta de alto rendimento, eu estou falando do cidadão comum. Comum. A gente, hoje a gente, eu vou citar uma modalidade que é muito comum e muito polêmica, o crossfit. Certo. Os trabalhos mostram, o que os trabalhos mostram? Que o crossfit tem uma frequência de lesão muito semelhante, proporcionalmente falando, à musculação. Os sítios de lesões são muito semelhantes, coluna, ombro e joelho principalmente. Só que, claro, eu estou me referindo aos boxes credenciados, aqueles legalizados. Por incrível que pareça, do ponto de vista estatístico, a gente ainda tem muito mais lesão de musculação do que para o crossfit. E as lesões do crossfit que a gente observa nos trabalhos estão relacionadas não decorrente da modalidade, mas sim como ela é praticada. Eu já tive pacientes que tiveram lesões graves, inclusive de indicação cirúrgica do ombro, que fazia crossfit de manhã e de noite. Aí não tem condições. Assim como eu também já tive pacientes com lesões graves de joelho, que fez uma meia maratona no domingo e foi correr 11 quilômetros, 12 quilômetros na segunda-feira. Aí não dá. Então, o descanso faz parte do treino. A gente precisa respeitar isso. Essa situação é muito interessante. Por exemplo, na musculação está crescendo muito o índice de lesão em musculação, a gente observa nos trabalhos. Por quê? Porque a gente está seguindo uma teoria, uma linha de prática nas academias onde não tem personal. Onde muitos resolvem fazer atividade física através de planilhas, principalmente depois da situação da pandemia, respeitando planilhas à distância. e aí como você não tem o acompanhamento de um profissional, se você estiver fazendo errado, você vai pagar esse preço lá na frente. Postura, carga, então tudo isso... Se com um personal já existe problema... Imagina 100. Exatamente. Agora é interessante, assim, sempre digo isso aí porque quando as pessoas às vezes me procuram e no alívio de consultório e a gente faz sempre essas perguntas. Ah, ele está fazendo... A pergunta é assim, eu quero fazer aquilo, mas eu posso fazer... Tem isso também. Doutor, eu vim aqui porque eu quero correr. Eu não estou correndo, eu quero correr. Tudo bem? Então vamos ver se você pode fazer isso. Aí a gente vai fazer toda essa avaliação, check-up, para poder realmente encontrar o que a gente vai orientar. É o que a gente chama de individualidade biológica. Nem todo mundo... Às vezes você pega uma paciente ainda nova e tem uma condropatia no joelho e ela vai correr, ela vai piorar, ela vai aumentar o grau da lesão e chegar ao prejuízo total depois. Eu vejo muito de criança. Se não tivesse a orientação nossa médica. Essa situação da individualidade biológica é uma coisa interessante. Eu vejo muitos pais ainda levando filhos para fazer atividade física. Aí dizem assim, doutor, eu quero que ele faça natação para ele crescer, para ele crescer. Aí eu olho para o pai, o pai tem 1,60m, a mãe tem 1,55m. O garoto vai crescer como? Não tem como. Então isso aí chama-se individualidade biológica. Exato. E aí você pergunta para o garoto, o garoto está te olhando, você pergunta, tio, você gosta de natação? Eu disse, não suporto. Aí eu disse, como é que você vai exigir do melhor do garoto fazendo uma coisa que ele não gosta? Então isso tem que ser respeitado também. Então aí entra o médico do esporte. Entra a endocrinologia esportiva, que é a questão do hormônio. Toda a especialidade da visão do esporte aí. O médico do esporte, ele tem um conhecimento amplo e ele vai encaminhando conforme as necessidades. Ele vai encontrando isso. E ele tem que ter um endocrinologista nesse caso para poder ou não usar um hormônio de crescimento, por exemplo, se tem indicação, se pode ser feito. E uma outra questão, a gente fala muito também, você levantou a questão do diabético logo no início, tem o diabético, o asmático, o epilético, todo mundo pode fazer exercício? Pode. Sim, pode. Eu vou dar como exemplo a minha filha. A minha filha é epilética, ela faz tratamento já há muitos anos. E assim, ela só não pode fazer, se ela tiver com os exames ok, como a gente faz o acompanhamento periódico, se estiver estável, ela pode fazer qualquer modalidade. Existem, do ponto de vista olímpico, que você não pode, fazer, por exemplo, atividades que coloquem em risco o praticante, por exemplo, arco e flecha, tiro ao alvo, esses, por exemplo, não devem fazer a nível de competição, mas a nível de exercício, nada impede, desde que esteja controlado. Então, por exemplo, tem situações específicas, aí cabe o médico acompanhar o paciente, por exemplo, asma induzida ao exercício, quer dizer, a gente indica atividade física para tratar asma, nesse caso, se a gente não tiver cuidado, a gente está atrapalhando o tratamento dele. Então, aí tem que calcular carga, esforço, hipertenso, diabético, hoje a gente sabe que a atividade física é remédio. É remédio. Isso já é? Está provado. Atividade física é remédio. E nós temos um exemplo de um grande colega médico nosso, diabético, que ele, campeão, super campeão. É verdade. Então, a atividade física hoje, ela é o pilar ali, de várias patologias. Por exemplo, saiu um artigo agora essa semana, brasileiro, nasce a uma hora de São Paulo, dizendo que anti-inflamatório, o uso crônico de anti-inflamatório atrapalha a osteoartrite. E o final, a conclusão do trabalho eu achei muito interessante. O uso do anti-inflamatório deve ser indicado para tirar a crise aguda do paciente. Isso. E que você deve estimular o fortalecimento muscular para evitar o agravo daquela osteoartrite. Então, assim, tudo bem, o anti-inflamatório importante é na fase aguda, mas para você prevenir ali, o tempo de uso, para você prevenir o agravo daquela osteoartrite, atividade física, reforço muscular, então quer dizer, hoje é suporte, em relação nova, que é mais a sua especialidade, hoje fraturas de atletas, tem muita novidade, né? É, tem muita novidade. A recuperação é muito mais rápida, tem muita tecnologia envolvida. As técnicas cirúrgicas também, né? As técnicas cirúrgicas também, né? Você tem ideia? Além do avanço da cirurgia, das novas técnicas, nós temos também aquela mentalidade de quanto menos você deixar o paciente imobilizado, antigamente botava um gesto para um atleta, ele ficava aí, acabou essa história. Então a gente usa imobilizadores, de bracing, e já recupera bem mais rápido. Quanto mais funcional, mais rápido. isso. E uma coisa que, graças a Deus, a gente não ouve mais é ter que levar o atleta para fora para operar. Hoje nós temos equipes aqui, tem muito atleta. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Isso é um orgulho para nós. Eu falo muito isso. Em todas as áreas. Em todas as áreas da medicina esportiva, a gente sabe disso. A cardiologia, né? Eles saem muito das vezes da Europa, dos grandes centros para ser tratados aqui. Exatamente. É respeitadíssimo. Então isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que isso a gente tem que colocar mesmo. Isso é motivo de orgulho. O trabalho que está sendo feito lá no próprio Clube do Remo, com o nosso colega lá, o Jean Cray, que é um excelente trabalho lá. Um excelente trabalho. na parte cardiológica também. Exato. Eu acho que isso é fundamental. Para o Paissendu, a equipe do Paissendu também. O Paissendu passou por uma reformulação, está colhendo esses frutos. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Uma outra pergunta, e aí uma pergunta final. o que vocês acham de como nós estamos no Pará em relação a essa medicina esportiva no contexto dos clubes, das associações? Bom, eu vou puxar primeiro. Assim, eu posso falar para vocês de peito aberto que a gente está numa ascensão muito significativa de 10 anos para cá. A gente, através de estímulo até do ponto de vista acadêmico, a gente está tendo uma visibilidade que eu acho que já mais teve no nível de cenário nacional. Então nós já tivemos, por exemplo, nós já tivemos congressos brasileiros em que a Liga Acadêmica de Medicina Esportiva ficou entre as quatro melhores. A nossa Liga, né? A nossa Liga Acadêmica Paraense. Já teve um congresso brasileiro em que 10% da produção científica do congresso foi da Liga Acadêmica. A nossa Liga. Então hoje a gente tem, eu só tenho um problema que os que se destacam vão e não voltam. Ficam lá e são absorvidos lá. Motivo de orgulho também, né? Mas eu vejo hoje, assim, um avanço muito grande do ponto de vista da conscientização. Quando eu comecei na medicina esportiva em 99, eu lembro que era o médico e o massagista, ponto. Hoje a gente defende, todo mundo que está no esporte sabe a importância da interdisciplinaridade que a medicina esportiva existe. Então, psicólogo, nutricionista, né? Hoje em dia a gente fala o enfermeiro, o podólogo. Aí você diz pra gente, pô, Flávio, o podólogo, você perde o jogador na véspera de uma final por causa do mundo em cravada, por causa de um calo. Ninguém aceita, né? Então isso aí, cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel. O psicólogo, tão badalado aí nessa situação da Copa, né? Do Brasil. Então tudo isso tem que ser valorizado. Enfim, então assim, eu acho que a gente nos últimos 10 anos já deu um avanço muito grande, né? A gente conseguiu reativar a sociedade paraense de medicina esportiva que estava desativada há quase 30 anos. Então detalhe importante aí, agora, mas não foi porque quando a gente ia no congresso lá fora, a nossa não estava reativada e hoje nós estamos já chegando acima de algumas tradicionais sociedades, por exemplo, estamos acima de Pernambuco, Ceará, estamos acima, acho que do Nordeste, do Norte e Nordeste, nós estamos muito bem acima de várias que antes a gente ficava lá atrás, hoje em dia já superamos. e a tendência é cada vez ir melhorando, estamos inclusive com uma, já com trazer o congresso Norte e Nordeste na medicina esportiva para cá, é uma promessa e trabalhar em cima disso e cada vez mais atingindo esses índices. Eu vejo até a população valorizando a medicina esportiva, coisa que eu não via antes, o pessoal está na consciência de antes de colocar um tênis para correr, procurar um médico, a conscientização, eu acho isso muito importante, coisa que eu não vi antes. Então, isso aí eu acho fundamental. Nós estamos caminhando para o final do nosso Amaralcast, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e depois o Elton também. Antes de mais nada, agradecer o convite, eu me sinto muito lisonjeado de participar de um programa dessa grandeza, e principalmente tentar passar para a população um pouquinho da nossa especialidade, uma especialidade nova, eu digo que ainda está engatinhando perto das outras, mas como eu disse antes, que está tendo a sua valorização a cada dia e tenho certeza que você é o primeiro de vários encontros que a gente vem aqui. Obrigado pelo convite. Você, Elton. Vou agradecer todo o convite de participar do Amaralcast e toda a equipe e mostrar a valorização da medicina do esporte, o crescimento que a gente tem esse espaço aqui para mostrar novamente e mostrando que realmente a medicina do esporte está em evidência, em crescimento, em expansão e fomos em busca dessa melhoria cada vez mais através dessas programações desse tipo. Ok, o Amaral Costa, Medicina Diagnóstica, agradece a presença de vocês, a grande contribuição de vocês na medicina esportiva, esperamos encontrá-los em breve no novo Amaralcast. Curtam, compartilhem, mandem para os amigos e até o próximo encontro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto